E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, gente. Hoje nós estamos no Parque Epcot, um dos parques da Disney. E o seguinte, nós estamos aqui graças a um inscrito meu. Olha quantos... Ele me deu seis tickets para esse parque, o Lindomar. O Lindomar, ele esteve há um tempo atrás em Boston, para visitar, fazendo turismo. E a gente foi jantar junto. Então, ele viu que eu estava aqui em Orlando, me mandou uma mensagem ontem e me mandou esses seis tickets. Lindomar, muito obrigado. Muito obrigado aí por estar proporcionando esse dia para a gente. Hoje a gente ia na praia, então mudamos o dia para amanhã para poder vir nesse parque logo hoje. Porque durante a semana a gente não teria condições de ir. Então, preferimos vir na sexta, porque a gente sabe que no sábado é mais complicado ainda. Vale lembrar que a galera que mora aqui em Orlando, as crianças estão de aula. Então, já vem a galera que mora aqui na Flórida para o parque. Então, ia lotar mais. Então, nós escolhemos a sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez, Lindomar. Pela força, nós estamos em dezesseis pessoas pagantes. E o que a gente fez, galera? Como eram só seis tickets, que eu agradeço demais, a gente comprou dez e dividiu por dez. Não, comprou dez e dividiu por dez. Então, ficou muito melhor. Todos vieram para o parque, em vez de vir só minha família e eu ter que dar um ticket a um. Então, a gente fez o seguinte, vamos fazer. Todo mundo junto comprou os dez. Então, ficou bem mais em conta. Muito obrigado, Lindomar, aí, por sua generosidade de estar nos dando esses tickets aí. Valeu mesmo. E hoje a gente vai passar o dia aqui. Me acompanha, deixa o like, que vem coisa boa. Uma hora da tarde, a gente pegou um Fast Pass aqui para Mission Space e também para... É muito emocionante, é porque é de verdade. So in around the woods, olha só. De sete e quarenta da noite. Pegou o que você aí? Tô tentando pegar isso aí. Demora muito, gente. O gordinho para sair daí que parece de baliza. É. Vai esperar agora meia hora para ele voltar de novo. Cadê a Alison? Tá aqui na fila. Na vez da gente, os bonecos entram. Você não pode ver uma câmera aqui, você ri, né? Tchau. High five. High five. A gente não está aguentando ficar lá fora. Está muito quente. Quando a gente entra aqui, é refrigerado, então... Está bem mais confortável, porque lá fora está muito quente. Caio, está fazendo quantos graus lá fora, mais ou menos? De cinquenta. Na sombra. Na sombra. Conseguiu pegar? Trinta e três. Trinta e três. Sensação? Trinta e cinco. Trinta e oito. Trinta e oito. Por isso que a gente está cozinhando. Por isso que a gente está cozinhando e entrou aqui. Não lembra mais não do calor. Não tem quem compre o Matheus. Matheus está passando um par. Ele está recarregando. E olha que a gente é de cidade quente. Mas você acostuma com a temperatura lá. Três anos vivendo em bosta. Atorando, gente. Trinta e oito. Que sensação térmica. Nem demorou. Eu acho que foi só o tempo de tirar a água do joelho. Vai bater, vai bater. Alguém guia o rapaz. Alguém tem que guiar o rapaz. Bagordinho. Bagordinho. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Bagordinho. Ei, Rodrigo dirigindo. Olha, gente. Vivo na Coca-Cola. E tem o... Tem os copinhos que pega e pode ir colocando aí. Está difícil? É só um gole. É só uma dose. É só um choque. E aí, meu tamara. E aí, meu tamara. É só um choque. Não, é só um choque. É só um choque. Você coloca aqui. Vamos lá. Uau. Tem o que aí? Quanta de abacaxi. É boa mesmo? Delícia. Delícia. Tem ali. Quanta de abacaxi. Prova aí, Alisson. Isso é como? Tem ali. É natural. O abacaxi está aqui dentro, meu filho. Tomassa, sabe? É boa. É boa. Então, para você perceber, você está aqui. Como é isso aí, Paulo? É sim, aqueles que sugam. Prova, acho que me faz tudo isso aqui. Não, e raíça de escandela. De nada. Prova, você aí. O teu é o quê? É a beza, né? É igual ao meu. Estou de quase. O que é isso aí? Hein? Tá filmando? Tá filmando. Prova, você aí. Essa é italiana. É italiana. É italiana. Não, velho. Tem pessoas não. Hoje eu não quero. Merda é essa? Não perma mais não. Eu não quero passar mais não. Parece aquela solução. A sensação da gráusca. 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 Parece que é o gosto quando você obtura o dente e fica na boca. Tem que enxerar. Prova aí, vai lá. Você gosta de mal, irmã. É? É fácil. Gosto de mal, irmã. Vai. Tia, tem greve. É dubioso. Gosto de mal, irmã. Rui. Rui? Rui. Então, se tem algum italiano que conhece. Aí, algum dependente italiano. É uma tal de bebe ali, ali. Essa aqui, ó. Aqui. O que é isso aí? Esse local representa a França, não é isso? Hã? Não, aqui é como se fosse a central de imigração, pra gente pegar o passaporte. Ah, então tá certo. Eu vou dançar agora pelos países, no primeiro ano. Yey, ganhei o passaporte. Vista aprovada. Vista aprovada. Vista aprovada. Vista aprovada. Tchau Fala meu querido, o que é isso que vocês estão olhando? Eu queria agora aqui um vaso Vai colocar na minha sala Aonde meu filho joga bola Diretamente Da China Precinho bom, baratinho 9 mil, 8 mil e 900 dólares Um jarro simples assim Um jarro desse é ideal Isso aqui é aquele jarro que bota cinza de defunto dentro Mas isso aqui deve vir com defunto Deve ter ming aqui dentro Deve estar o ming Deve ter o pau do ming Olha o preço Olha esse outro aqui Mas tem dois preços Isso é o que? É a parcela? Não, é que ele está dizendo aqui Estava esse preço Agora está outro Sim, está É o 3,500 É promoção boa Está na promoção boa Está na promoção É que deve sair uns 10 anos no mínimo É Eu vou saindo daqui Ainda bem que minha filha está lá Deus me livre andando aqui Que é barratura Segura essa menina Eu saia daqui e só deu chato Segura essas meninas E aqui gente Vocês viram aí várias cenas Das meninas recebendo carimbo no passaporte Elas pegaram aquele passaporte no começo Lá na entrada Vem em pontos como esse aqui E ele vai carimba Se elas tiverem todos os carimbos Elas vão voltar lá no começo Vão ganhar um certificado Algo do tipo Eu não sei dizer direito Mas já foi uma bateria embora Eu estou agora economizando bateria Para terminar As meninas estão fazendo Os carimbos Eu estou economizando Economizando aqui Para ver se não parte Para gravar do celular Que a bateria também está fraca Então já foram Duas baterias Outra para a conta Só tem essa que está na máquina Agora Então vamos Falta quantos Falta quantos países Acho que dois Quase México 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 Noruega Vamos para o México Vamos para o México Eu vim pelo México Eu vim para o 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 México Ela disse que veio pelo México Mas porque o voo dela Teve escala no México Então É mais ou menos isso Bem bacana aqui Bem temático Os locais Vale muito a pena vir Agora cansativo Sensação térmica Agora de 36º Está complicado mesmo Gente Faltou Tem gente lá dentro ainda Meninas O que a gente está fazendo aqui Nesse escuro A gente está na Frozen Olha só gente Muita gente Eu pensei que a fila Estava pequena lá fora Mas era uma fila Lá fora Para vir para cá E parece que é um carrinho Olha É um carrinho É porque tudo que lhe dizem É uma história Não é? Aham Estamos quase na hora galera, pegamos essa fila toda, 40 minutos, estamos na boca do caixa, como eu falo assim Fechamos o bar, porque 4, 4, 4 e 4 Vamos para a Elfie's House! Tchau! Você! Tchau! Tchau! Que? 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 Não, deu quatro minutos e quarenta! Valeu, gente! Bora que parou! Fortes emoções, papinha! E aí, valeu a pena? Valeu a pena da Ruta Matheus aí! Sim! Foi bom! Foi bom? Isso foi bom, Matheus? Foi! Quatro minutos aí para as crianças dizerem! Oh, foi bom! Quero ver vocês desse jeito com as coisas maiores! Eu vou! Eu vou! Vamos ver! Tá escutando aí, né? Tá gravado! Vai abrir pra... Chorou, foi? Eu gostei! Eu gostei! Foi bom! Foi bom! Valeu a pena esperar! Recomendo! Fiquei esperado para fazer esse pequeno passeio aí e assistir a prova! Gente, é muito boa! Esse é no simulador aqui que o negócio é maior! É! 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 Eu... 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 Eu senti na hora que ele fechou lá, bem... Bem legal! Vomitar? Ainda não! E... E... Creio que nos passei, né? Eu tô meio bravo! Tô suando porque... Mas não foi da sua série, não! Ei, mas tem uma pressão na sua! Tem uma pressão! Tá contra a escada? Agora eu vou dizer! Já fui... Já fui melhor! Vamos lá na outra! O do... Aonde? O que tá marcado no Fastpack! Oito e quarenta! O último brinquete que nós vamos! O do... O que transforma pra mim é melhor! E qual? É que parra? É do... É do Universal! Não decora não esses nomes! Vamos lá! Só me lembro do trinquedo! E as meninas vem lá atrás! Olha só gente! Olha a hora! Dá pra ver? Nove e dezoito! O parque fechou há pouco tempo! Estamos tralados e cansados! Precisamos de um banho! Precisamos... Nos alimentar que foi só... É... Pepisco, vamos dizer assim! Então... Queria agradecer a vocês! Muito obrigado pela... Paciência aí nos vlogs! Desculpa se eu atrasei alguma hora aí! Porque tá complicado! Tô chegando em casa muito tarde! Valeu? Então... Meta o dedo no like! Comenta! Compartilha! Não se esquece aí! Os nossos apoiadores! A Luciana do seu vídeo comigo! A galera da GS! O Alberto Jara! Precisando aí deles! Na descrição do vídeo! Tem os contatos deles! Valeu! Instagram, Twitter, Facebook! Tudo barra DB Movie Maker! E mais uma vez! Um agradecimento especial! Ao Lundomar! Que nos deu os tickets aqui! Pra esse parque! Valeu! Um abraço! Beijo com vocês amanhã! Tchau! 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 Tchau!